Música Nesse nosso domingo, Mateus narra no seu evangelho, ali no meio daqueles capítulos 8 e 9, onde ele reúne as curas de Jesus, ele faz um resuminho, diz que Jesus percorria as aldeias, as cidades, entrava nas sinagogas e anunciava o reino. Mas também Jesus anunciava de uma maneira concreta na vida das pessoas, fazia acontecer a boa notícia. E de que modo? Mateus diz que ele curava os infernos, um monte de doença, a gente sabe, paralítico, leproso, cego. Ele diz também que Jesus ressuscitava mortos. E a gente pode pensar os mortos vivos, sobretudo, como a gente vê hoje, tanta gente que não vê mais sentido na vida, não sabe para que que está trabalhando, sofrendo. Jesus fazia renascer a vida nas pessoas. Ele diz também que Jesus expulsava os espíritos maus. A gente conhece bem, não é? Pessoas que têm inveja, que enganam os outros, que trapaceiam, e que têm discursos de ódio. Então, Mateus diz, Jesus passa curando. Mas a hora que ele vê aquelas multidões, ele diz que ele sentiu compaixão. Esse é um sentimento de quem se aproxima do sofrimento do outro sem indiferença. Sentiu compaixão. Ele não ficou parado, não. Ele sentiu compaixão porque estava como ovelhas sem pastor. Esse era um dos trabalhos daquele tempo. Era o pastoreiro, era quem trabalhava na roça, e quem era pescador. E aí Jesus usou uma imagem para aqueles discípulos dele. Ele diz, olha, a Méssia que ia ser templo de outono, onde os campos estavam já maduros para a colheita. E Jesus diz, olha, a Méssia é grande, mas falta gente, operários são poucos. Acho que a gente pode dizer hoje a mesma coisa. Tem muita multidão como ovelha sem pastor e não tem quem atenda. e aí Jesus escolhe doze, como as doze tribos. Quer dizer, ele quer cobrir todo mundo que necessita. E nesses doze, não escolheu nenhum escriba, nenhum fariseu, nenhum doutor da lei. Ele escolhe pescadores, o Pedro, o André, o irmão dele, o Tiago e o João, tudo isso era pescador da beira do lago. Mas ele também vai lá e pega um publicano, um cobrador de impostos. E até um daqueles metidos nos grupos que protestavam contra a dominação romana, tem o Zelote, o rei, e tem o Judas que vende o mestre. Então, essa turma aí que Jesus junta para dizer que eles têm que fazer alguma coisa. O que que ele diz? Vocês vão para anunciar no reino. Não entram nas cidades do Samaritano, não vão lá para o estrangeiro, mas vão atrás das ovelhas perdidas, desgarradas, que estão sofrendo, abandonadas. Esse é o projeto de Jesus. mas ele tem uma conclusão que é muito importante, muito importante. Ele diz o que vocês receberam de graça, vocês devem dar de graça. O que de graça recebeste, dai de graças. O fecho de qualquer missão é a gratuidade daquele que assume esse trabalho. Eu queria recordar aqui. São mais de 500 mil catequistas no nosso Brasil. Essas pessoas, cada sábado, domingo, nas nossas comunidades, fazem isso gratuitamente para as crianças. A pastoral da criança tem mais de 200 mil voluntárias, voluntárias sobre o tempo, mães que saem cuidando das crianças das outras mães tentando salvar. e nós podíamos dizer o mesmo na pastoral da família, dos enfermos, nas pastorais sociais. É um grande cortejo de pessoas que na gratuidade buscam servir o povo, servindo a Jesus nessas pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado. Amém. Amém.